Vamos lá, me comparando ao Rio Grande. Sou o rangido de carreta, atardecendo picada. Sou o próprio carreteiro, era boi, era boiada. Era era boi brazino, era era boi pitanga. Foi fumaça de água aberta, olha a canga. Vamos! Sou velha cambona preta, dependurada nos tentos. Sou o chapéu do domador, tapeado de contra o vento. Sou o rancho de pau a pique, à beira de uma estrada, onde descansa o tropeio, pra seguir sua jornada. Era era boi brazino, era era boi pitanga. Foi fumaça, já joané, Olha a canga. Fumaça! 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 Ela, ela, foi pitanga Foi fumaça, já guané Olha a canga